Oi gente, novamente nós temos um cenário espetacular para vocês, um cantinho bem especial aqui, onde eu nem sempre estou hoje nós estamos aqui porque a gente deu uma voltinha com a minha mãe se vocês tiverem afim de ver também as fotos que a gente tirou aqui, juntinho com a Omi, com a minha mãe, chegam lá no Instagram, vocês vão encontrar as fotos, esse cantinho bem especial com fotos maravilhosas ali e podem acompanhar a gente um pouco mais. Gente Alemanha decadente quase nenhum dinheiro para escolas estradas, pontes, clínicas e talvez vocês que vivem aqui, vocês já tive a experiência de ver que quando a gente passa por certos pontes não podem mais passar com muita velocidade tem que baixar a velocidade, só pode passar com 40, 50 km por hora ou você tem que fazer um desvio porque a ponte não aguenta mais o peso está se discutindo de fechar milhares de clínicas aqui na Alemanha porque não há mais tendim, né? E as escolas também cada vez mais sentem falta de equipamentos existem escolas, sim gente, não é em todas as, mas cada vez mais escolas têm problemas estradas, por exemplo, na minha cidade, uma cidade bastante turística se vê muitas estradas com buracos, né? inclusive no passado eu filmei para vocês quando eu passei pela cidade eu chamei a atenção de vocês, vejam só as estradas aqui, as ruas como está a situação e isso se vê em muitos lugares na Alemanha durante anos a República Federal foi considerada um modelo nas áreas de pesquisa desenvolvimento e infraestrutura mas esse papel mudou e muito gente aquilo que antigamente há 30, 40 anos a Alemanha apresentava hoje em dia já não é mais a mesma escolas em ruínas, pontes fechadas, trens atrasados, internet vacilante, administração inacessível esses são apenas alguns exemplos e talvez você que vive aqui, você pode comentar sobre a sua experiência você que vive há mais tempo aqui, você talvez possa descrever como você vê as coisas aqui e pode talvez também dar um exemplo como a Alemanha era antigamente e como você vê a Alemanha de hoje cada vez mais pessoas na Alemanha estão envergonhadas com a infraestrutura do país achando que ela não está à altura dos padrões que a maior economia da Europa deve estabelecer para si mesmo eu sou um que tenho vergonha quando eu passo eu não mais não mais reconheço o meu país onde eu cresci e como ele mudou nos últimos 20, 30 anos e muito e em muitos praticamente em todos os setores e isso eu particularmente eu dou culpa a má administração daqui porque dinheiro gente dinheiro tem mas você tem que saber lidar com esse dinheiro as empresas alemãs também estão sendo deixadas para trás em muitas áreas em parte essa miséria é percebida mas com muita frequência também é real sabe a gente tem aquela aquela noção meu Deus alguma coisa está mudando aqui e muito então aquela impressão que não engana né gente e essa impressão realmente é real mais recentemente o encolhimento do produto interno bruto revelou que a república federal está ficando para trás internacionalmente há várias razões para os déficits reais uma das quais foi revelada agora em um estudo do instituto de economia alemã no estudo os economistas mostram que os investimentos estatais têm sido muito baixos e mal direcionados por muitos anos para contribuir com a riqueza futura do país em uma economia de mercado o motor da prosperidade é basicamente as empresas e seus funcionários no entanto para que elas inovem e desenvolvam plenamente seu potencial o estado deve criar as bases é uma sociedade do conhecimento isso se dá acima de tudo na forma de uma infraestrutura funcional e de última geração é gente e isso nós estamos sentindo falta gente claro enquanto enquanto bilhões e bilhões de euros estão sendo investidos no conflito que está acompanhando a gente ultimamente há 16 meses enquanto está se investindo bilhões e bilhões no recebimento de milhares de pessoas muitas coisas aqui na Alemanha começam a não funcionar mais o dinheiro tem mas é mal administrado se não for possível aumentar significativamente a produtividade o nível atual de prosperidade desse país dificilmente será mantido com consequências de longo alcance para os sistemas sociais gente que dependem de uma economia alemã forte e é justamente isso que eu falei já ontem para vocês com essa saída de milhares de alemães qualificados aqueles que normalmente aqui ganhariam bem e pagariam também bem para o sistema social eles que mantêm esse nosso governo mas eles também saiam daqui como é que fica e assim nós temos vários problemas agora para enfrentar enquanto o setor privado entende que o estoque de capital significa principalmente máquinas e equipamentos o estoque de capital do estado inclui escolas estradas e hospitais entre outras coisas mas também universidades instalações de desenvolvimento institutos de pesquisa de onde muitas vezes surgem ideias de negócio e é bem interessante nós tivemos esses dias na cidade de Freising onde há uma grande universidade e nós tivemos no jardim de flores lá no Instagram no Caio Alemão no Instagram vocês também vão ver essas fotos que a gente tirou por lá eu comentei com meu filho como é tudo bonito tal aí ele também disse que essa universidade também ajuda a pequenos fundadores da universidade se eles têm umas ideias um tipo de um startup eles ajudam não só financeiramente como também com equipamentos etc certo então isso que faz a diferença tudo isso tem que ser mantido e tem que funcionar e logicamente tem que haver um investimento e se isso for mal administrado isso a Alemanha toda vai sentir quanto maior for a qualidade do estoque de capital do Estado melhores serão as condições para o crescimento futuro ou seja para a prosperidade futura se por outro lado a infraestrutura do Estado estiver em péssimas condições as perspectivas de aumento da produtividade no futuro serão reduzidas bem simples gente então precisamos de pessoas dirigindo a Alemanha com mais capacidade e não um tipo de um ministro da economia que na verdade é um escritor de livros de infância isso logicamente não pode dar certo porque ele não tem condições de entender como é que funciona a economia ou a nossa querida ministra do exterior que na verdade falsificou também os livros dela do passado dela ela falsificou ou nós temos um chanceler que foi como é que a gente diz que está em processo por causa de como é que a gente diz desviar não por causa de imposto que um banco era para pagar ele como na época de ser prefeito de Hamburgo ele deu um jeito para eles não precisarem pagar então nós temos muitos líderes que na verdade se chamam líderes mas na verdade não tem a capacidade de levar um país que nem a Alemanha para frente forte abraço gente mão no coração até no próximo vídeo aqui da querida Alemanha espectacular mas infelizmente com as pessoas erradas no topo até mais que nem a gente